Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo. A gente traz informações aqui muito importantes, principalmente para você que mora no sul do nosso país. Um alerta para a formação de ciclone extratropical, muito mais ao norte do que o habitual. Traz riscos de vento fortíssimos e intensos em alguns pontos de 100 km por hora. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e pode até chegar aqui no sul de Minas Gerais. Essas quatro capitais aí na área de risco. O mar na costa aí pode ter ondas de até 7 metros. A gente vai trazer aqui informações importantes para vocês aqui. Uma área de baixa pressão começa aí a se aprofundar no sul do nosso país nesta terça-feira e originará em um ciclone extratropical, que pode se formar com mais intensidade na quarta-feira entre os litorais aí de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O sistema será responsável aí por provocar chuva forte e torrencial e ainda rajadas de vento muito fortes, sendo aí localmente intensas. Então, pessoal, olha para vocês verem. O campo de vento mais forte desse ciclone deve atingir uma faixa na costa da região de Florianópolis ao litoral do Rio de Janeiro, o que lincui aí as costas do Paraná e o litoral de São Paulo. Segundo os dados analisados, o vento mais intenso poderia se dar aí nos litorais paranaense, paulista e fluminense. Em Santa Catarina, as rajadas de vento no litoral vão ficar aí entre 80 e 100 quilômetros, isoladamente superiores. Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí estão entre as cidades aí costeiras que podem ter forte ventania. Deve aí ventar muito ainda, intensamente nos picos do Planalto Sul Catarinense e na Serra do Mar Leste, na Grande Florianópolis. Já no litoral Paraná, o vento pode atingir aí de 80 a 100 quilômetros também com rajada e alguns pontos especialmente perto da divisa com São Paulo. O litoral de São Paulo também, você aí que mora em São Paulo, deve ser um dos mais atingidos pelo vento forte e intenso desse ciclone que vai formar aí sobre o Atlântico. O centro de baixa pressão vai se aprofundar aí muito perto da faixa costeira, gerando rajadas de vento fortes e intensas por várias horas seguidas. Sobretudo, entre a tarde e a noite de quarta. A ventania atinge no momento inicial, na quarta-feira, o litoral sul paulista, depois a Baixada Santista e por fim as praias do litoral norte de São Paulo. Os dados aí indicam um episódio de vento atipicamente forte na região e o que o litoral paulista não está acostumado a enfrentar, uma vez que o posicionamento do ciclone se dará muito mais ao norte do que o habitual. A gente traz essas informações para vocês e vai voltar logo mais com atualizações aqui importantes dessa formação desse ciclone. E fico alerta para todos vocês aí, que Deus proteja todos. Logicamente, se Deus quiser não vai acontecer nada na passagem desse ciclone. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos vocês e a gente volta logo mais. Falou pessoal, fiquem todos com Deus.